Gente, meio-dia 29, mais informação direto do Centro Eletrônico da Notícia. Samara, loucura que vai virar louquinha, foi preso. E o Macaxeira, o que está acontecendo com o tal do Macaxeira, hein, Samara, por gentileza? Pois é, Sérgio, a gente não sabe onde está o Macaxeira. Ele que ficou aí famoso nas redes sociais após a circulação várias vezes das imagens do estupro lá em Nossa Senhora do Socorro. Olha só, nós temos essas imagens e foram amplamente divulgadas nas redes sociais, mas ele ainda não foi encontrado. Isso já tem dois meses, Sérgio. E agora a Polícia Civil pede ajuda da população e assim como foi encontrado loucura, possa encontrar esse suspeito aí de cometer esse crime. Crime este que já está elucidado para a polícia, mas falta prendê-lo. E a gente tem as informações e esse pedido de ajuda da população junto com a delegada Rosana Freitas. Para que esse crime não fique impune, a Polícia Civil vem pedir a ajuda da população que tem se mostrado sempre bastante colaborativa. E a gente solicita que quem tiver informações que possam levar à localização do investigado, que façam o uso do disco e denúncia, a identidade dessas pessoas será totalmente preservada e as informações serão investigadas para que a gente possa dar cumprimento ao mandado de prisão e encerrar o caso com êxito total. Perfeito. Então, a população pode ajudar, diz que denúncia 181. Coloca a imagem dele novamente para que as pessoas lembrem do rosto, possa ajudar a polícia nesse sentido. Está aí a imagem, ele que é conhecido como uma caixeira, amplamente divulgada nas redes sociais. E você que está em casa, se ouviu, por favor, denuncie. Sérgio, é com você. Sim, muito bom, Samara, fixar a imagem desse macaxeira do mal, Samara. E todos nós contribuindo para a localização a mais rápida possível dessa figura monstruosa, mais essa, né? Nessa galeria de monstros, ele está em destaque, o macaxeira. Nós nos lembramos do fato, foi terrível, terrível, terrível. A menininha que foi ali ameaçada por ele, foi encontrada por ele ali no Matagal, foi terrível, terrível, terrível. Macaxeira 181, obrigado.